Pegadinha da Macumba do Lauro Hoje nós vamos fazer uma pegadinha com o Lauro, gente E também na segunda parte vamos te ensinar a fazer uma receita de cuca de igreja É hoje no nosso programa E estamos aqui com a cúmplice da pegadinha, a Dete, gente O Lauro está gravando com o Tufão Ele acha que eu estou ajudando na churrascada do Rotary Que vai ter que enalhar, daqui a pouco realmente eu vou pra lá ajudar Mas ele acha que eu já estou lá ajudando Então que eu não estou em casa E ele está gravando com o Tufão Eu estou, o Rian está aqui E a Dete vai ser a nossa cúmplice São Dete, tu vai ligar pra ele e tu vai falar Talvez ele não atende Alô Alô Tudo bom? Escuta, a Rose e o Charles foram caminhar E eles passaram numa encruzilhada Disseram que tinha uma macumba lá Uma foto tua com o teu nome O que? Onde isso? Aqui Uma cuba? Pra mim? Pra ti? Eles disseram que estava o teu nome E uma foto tua Até eles queriam o teu número Mas daí, como tu não gosta de que eu dou o número pra Ninguém, pras pessoas Daí eu não passei o teu número Daí eles falaram pra mim, pra me ligar pra ti Ah, não acredito Onde é que você está? Eu estou aqui gravando, aqui com o Tufão Eu estou em Dayal Bom, eu vou ali e vou ver essa história aí Eu vou passar ali Mas isso não é perigoso? Pode ser, mas é mais perigoso deixar, né? Nada Tchau, tchau Tá, fechou Ele disse que ele vai lá já? O Tufão já está sabendo Então eu estou falando aqui com o Tufão A gente vai lá Vamos lá, Rinha Rapidão pra montar Esperar então que ele já deve estar indo direto lá Vamos lá, ligeiro Vamos lá Tenho três fotos igual dessa daqui Bora usar o grosso Aí está feita a nossa macumba Eu vou mostrar onde é que nós vamos ficar escondido Tem como colocar a câmera bem longe Nós deixamos a blazer de incomodação bem longe também Porque a gente não sabe o certo A gente acha que ele vai vir por ali Pela BR Não temos certeza Vamos filmar de longe Já manda mensagem pro Tufão pra eles virem Tá bom? Vamos lá Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper A nossa comparativa Unacelv O maior EAD do Brasil É aqui de Indaial A nossa cidade E boa vida A proteção que sua família merece Ó gente Nós vamos ficar aqui atrás desse mato Aqui no meio dessas vigas aqui da 470 Que não fica pronta nunca Então nós vamos colocar a câmera aqui assim Nós ficamos um pouco mais pra trás E lá está a nossa macumba Mostra ali Dá pra vir lá Vamos lá e manda mensagem já pro Tufão Se abaixa bem ali Fica abaixadinho Olha lá Olha ali a porcaria Olha Pera aí O que ele vai fazer agora? Vamos lá destruir Arruma a câmera ali Tá pegando fosca Vai lá arrumar Vai ser rapidinho O que tem lá? Minha foto Minha foto E eu acho que umas velas lá Isso aí é coisa de quem não tem mais nada pra fazer isso ali Eita Não tem Será que vai precisar empurrar? Vai Eu acredito que ele não pegou Filma, filma Eu não duvido Vai Ele não pegou, né? Não que ele pegue Que é uma beleza A macumba ajudou Ele deixou tudo aqui Ele só tirou a foto dele Eu não sei qual que é o medo dele A gente não conseguiu escutar direito como é que foi Mas a gente pediu pro Tufão ficar filmando com o celular dele Vamos lá, Nadete, rapidinho Que é perto daqui Vamos esperar um pouquinho E vamos ligar de novo pro Lauro Agora passou mais ou menos 30 minutos 35 minutos que a gente foi lá gravar Vamos ligar de novo para o Lauro Fala Oi Oi, Lauro Eu fosse lá? Tinha, tinha foto minha lá De todo tamanho ainda Foto Botaram vela Mas a Rose me mandou mensagem Disse que tá lá ainda Não, eu tirei tudo fora Destruí tudo Tá lá ainda, a Rose Acabou de falar pra mim Não, mas quando? Quando que ela falou? Agora mesmo Ela acabou de me mandar mensagem E eu já liguei pra você Não, mas eu destruí Fizeram de novo Então, não, eu vou lá de novo Ela viu quem foi que tá fazendo isso? Não viu, não Sabe o medo que eu tenho dessas coisas? É Isso é arrepiante, né? Isso ali é coisa de sem vergonha Isso ali Isso é coisa de sem vergonha De invejoso Ah, faz sentido Uhum Agora por si Eu acho que Não, mas eu vou lá Eu vou lá agora Eu vou pegar outro fone de novo Que nós estamos acabando Eu acho que eles estão Com inveja do teu sucesso É Né? Tô indo lá Obrigado por avisar, viu? Valeu Um abraço Valeu, outro Eu acho que ele tá desconfiado Já que é nóis Se bobear Tá O que é o safado Bilandro Que tá fazendo isso Não tem nada Mas eu vou descobrir Cara, já era pra gente ter terminado E gravar isso Se abaixa Se abaixa, se abaixa Se abaixa Olha lá No mesmo lugar Aquela porcaria lá Não, cara É inacreditável Já veio um cara atrás Inacreditável Pera aí Vou quebrar tudo Aquela p*** ali agora Pera lá Abaixa, abaixa, abaixa Ele já tá desconfiado A porcaria dele Mesma coisa Foto as velas No mesmo lugar Se é pra acabar mesmo Deixa gravando aí Já liga Manda uma mensagem pra Detti Já fala Já ligar pra ele Pra nem ter tempo de ele chegar E nessa hora Que deu tudo errado Enquanto nós montava a macumba Para a terceira vez O Lauro Que já estava desconfiado Simplesmente deu a volta no Fusca E me pegou no flagra Ele tá voltando Tu aches um bonito? Tu aches engraçado? E tu também, né? Por isso que tu não puoi gravar com nós lá em cima Não tem vergonha Não tem vergonha Avisou o quê? Não deu tempo Tu sabia? Não, eu sabia nada A Detti no mínimo Estava junto nessa, né? Eu acho que não tem limite, tá? Isso aí não se brinca Pegadinha, Lauro Pegadinha, ok? Não tem graça nenhuma Desculpa Não tem vergonha na cara mesmo, né? Ah, vai, sai com a volta Ele tava a **** mesmo, né? E tu não avisou? Não deu tempo? Não deu tempo? Não deu tempo? Ele só virou a volta e disse que ia fazer isso aí Que ia voltar Bom, gente, então Essa foi a nossa pegadinha da macumba Não terminou como a gente tava querendo Mas pelo menos deu pra dar uma risada do Lauro E agora vamos para a receita da Detti Maria Braga E o Lauro José Com uma receita de cuca crescida de igreja, gente Pronto, gente, ó Voltamos com o quadro Receitas da Detti Não, mentira É Detti Maria Braga Praga e Lauro José Hoje nós vamos fazer uma cuca crescida Cuca crescida? Isso Com fermento de pão Ah, sim Aí, ó, eu vou colocar um ovo Meia xícara de açúcar Duas colheres de margarina Três xícaras de trigo Uma colher de fermento Falou? Uma xícara de leite morro Uma xícara de leite morro Ah, só vamos lembrar que o Gustavo não tá aqui agora Porque o bicho é pilantra Sem vergonha, Detti Falou que ia vir Ah, Lauro, vamos lá gravar na receita da Detti lá e coisa E sumiu Fez eu botar essa porcaria dessa roupa aqui Que se eu sabia que ele não vinha Eu não tinha botado essa porcaria Mas eu acredito que no final O Caco vai vir porque ele vai querer comer a cuca Claro, porque ele gosta da cuca Com certeza E ele não pode porque ele tá de dieta, né? Ah, tá Aquela dieta dele lá, só ele que acredita naquilo Vamos lá, o que que tu tá fazendo ali, Detti? Eu gosto de misturar um pouco Desmanchar o fermento na água primeiro Ó, botar assim um ovo Meia xícara de açúcar Agora a margarina Margarina Daí eu vou misturar um pouco isso aqui Só um pouquinho? Só um pouquinho Depois a gente põe a mão na massa Hum, tá Agora vai o trigo Agora vai o fermento Agora vai o leite Esse leite tá em temperatura qual? Não foi falado, né? Hum, um morninho só, né? Agora eu mexei com a mão Meu chapéu Respira Respira Aí tem que bater assim, ó Ah, tem que dar ali? Tem que bater Tem que bater Não foi, não existe? Não O segredo da cuca é bater assim Não em batedeira Porque a cuca tem que ter o valor da mão Ó, agora já tá pronta, ó Parou de bater já É, agora é só botar crescendo Deixar uma hora Um pouco mais crescendo Ah, tu vai deixar aí dentro mesmo? Tá aqui dentro mesmo Vou deixar ali uma hora agora Uma hora Ó, ela tá assim, ó Eu gosto de botar lá perto o fogão além Tem que ter fogão além, então? Não, não Só gosta de fazer isso? Eu faço isso porque eu tenho, né? Quem não tem, pode deixar Do lado do fogão a gás? Não, né? É só tampar e deixar tampada Ah, então o fogão é só supositório É, porque daí fica mais quentinho Pra ela ficar crescendo mais rápido Isso aí, gente Agora nós já esperamos por uma hora É... Que... Eu e a Dete que esperamos Sim Chegou agora Sim, sim Nós já esperamos por uma hora E a massa da nossa cuca cresceu, gente E chegou a hora de colocar ela na forma, né, Dete? É, agora nós vamos bater ela mais um pouco E daí colocar na forma Ah, tem que bater mesmo depois que cresceu Daí tem que... Bater de novo, daí pôr na forma Essa receita foi o meu amigo Fabrício De Jaraguá do Sul Fabrício Balma e a Dani Mandar um beijo pra eles Acompanho da Vírus desde o começo, gente Nossos amigões lá de Jaraguá Olha só E é importante bater assim, Dete? É importante Quanto mais bate, melhor ela fica Ah, é? Sim Tomara que isso não vire moda, né? Olha como a massa ficou bonita, ó Olha que massa bonita Esticar ela aqui, ó Vou molhar a mão, né, pra esticar Daí não cola, né, na mão Tem que deixar ela crescer mais um pouco, ó Agora nós vamos deixar ela crescer lá perto do fogão A lenha de novo Só lembrar pra vocês que quem fez essa cozinha maravilhosa aqui Que você tá vendo Foi a Concreal Material de construção, gente, aqui de Indaial Se você tá pensando em construir ou reformar aqui na região, gente Liga lá na Concreal Eles têm entrega, tá? Tem artefatos de cimento, construção, fabricação própria Então liga lá sem compromisso Se você vai construir ou reformar Liga lá sem compromisso Pra ver o preço Você vai ver como é melhor O preço deles É o mais barato de Indaial e região, tá bom? E também esses móveis maravilhosos Feitos pela Projetar Móveis Sob Medida Projetar que fez E tá cada vez melhor essa cozinha, né, Dete? A gente gosta cada vez mais Com certeza Cada vez mais eu tenho vontade de ficar aqui na cozinha É verdade Isso aí, pra engordar os sobrinhos, né? Vamos lá Então agora, enquanto a nossa massa cresce Nós vamos fazer a farofa da cuca Vamos lá, qual os ingredientes da farofa, Dete? Olha, eu gosto de pôr uma colher de banha Banha de porco suíno Isso, mas se não tiver banha, pode ser duas de margarina Não, mas fica bem melhor com banha, tá? A gente não tem nem comparação Oi, pode fazer bastante farofa hoje, Dete? Eu quero ela bem rechada de farofa Como eu tenho banha, eu ponho uma de cada E uma xícara de açúcar E duas xícaras de trigo E quem gosta de canela, é um pouquinho de canela em pó E quem não gosta? Daí não põe Assim, ó, se você quiser também, dá pra colocar, gente, raspa de limão Também Uma colherzinha, assim, de raspa de limão Rala, né? O limão no ralador fino Coloca ali E açúcar baunilha também, se quiser colocar um pouquinho, né, Dete? Também fica bom E mão na massa Ali não tem muito choro Tem que mexer bem Aí é só misturar bem Não tem nenhum segredo Olha como ficou a farofa Olha aqui, ó Esse aí é o ponto Farofa, farofa É farofa Posso experimentar um pouco Eu deixo Fechou então, gente Agora a nossa cuca já está crescida Quanto tempo que cresceu? Meia hora Meia hora, né? Meia hora, mais ou menos É, olha só como ela cresceu E tu vai botar a banana? Não vai abaixar? Vai, vai botando ali Você acha que cresceu demais? Nós fomos comer ainda? Não, não vai abaixar Deixa um pedacinho sem banana Só com farofa pra mim, tá? Tá bom Lembrando que tem que ser a banana caturra, gente Não pode ser a banana prata A banana branca, tá? Tem que ser a banana caturra Agora a farofa No meu pedacinho lá com farofa Tu coloca mais Eu vou até pegar Que eu gosto Uma das coisas que eu mais gosto É pegar um Um farofão bem grande Ó, esse aí eu vou roubar depois Meu, que coisa linda, hein? Olha só Então agora foi para o nosso forno, né? Quanto tempo de forno? Trinta minutos em cento e oitenta graus Ligado em cima e embaixo? É, em cima só uns quinze minutos Aí desliga o douradouro e deixa mais quinze minutos Que é a história A gente já ensinou isso bastante vezes aqui, né? Mas tem gente que às vezes não sabe Então é isso aí Vamos aguardar aí Agora, gente Finalmente a nossa cuca está pronta Olha que cuca maravilhosa E chegou aquela hora, Dete Então tu me prepara Um pedação de farofa ali para eu experimentar Uma pedação? Caso da maciez Olha só, gente A cuca Aqui aparece bem ali tufão Olha aqui, gente, olha Que macia que fica essa massa, gente Vocês não imaginam Olha só Olha ali Vem aqui pertinho Vem aqui perto Chegou a hora, vamos lá Lava ele Lava ele Por todo Lava ele, menino Sai embaixo da mesa, Dete Tu já reparou, Dete Que está cada vez mais difícil para o Gustavo Fazer essa cena da mesa ali Estava com saudade De fazer receita, né? De fazer receita, estava mesmo O povo está pedindo, né? Bastante Como eles pediram para fazer receita, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje Muito obrigado pela audiência Até o próximo programa E já sabem, né? Um beijão no coração